Música No meu vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como eu preparo a minha pele Como eu estou começando agora no mundo da maquiagem, a pesquisa, a gente tem que aprender tudo Eu resolvi já gravar esse vídeo pra vocês ensinando como eu faço Se você tem alguma dica ou sabe de uma maneira melhor, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários Ou compartilha algum vídeo comigo que tenha dicas diferentes da que eu vou trazer Como eu disse, eu estou começando, então se eu cometi algum errinho, relevem E comentem aqui embaixo pra mim como eu posso melhorar, tá bom? Então vamos começar o tutorial Eu sempre começo passando protetor solar, mesmo que o dia esteja nublado, o sol sempre está lá Então eu passo em todo o meu rosto e nas minhas mãos Música E eu estou adorando passar esse primer instamate da quem disse Berenice Então eu aplico em todo o meu rosto, dando batidinhas com os dedos Porque ele deixa aquele efeito blur, acho que é assim que fala A minha base é a Beige 04, Beige Média da Vult E eu também aplico com os dedos, mas eu gosto de espalhar com a Beauty Blender O meu corretivo é esse médio, cor média 4 da Tracta E eu gosto de fazer esse triângulo nas minhas olheiras Passo também no nariz e um pouquinho na testa E onde eu tenho algumas manchinhas de espinha E também gosto de espalhar com a Beauty Blender Pra poder ir esquentando Eu também gosto de aplicar com os dedos, mas nesse dia eu quis passar com a Beauty Blender mesmo Pra poder ser mais rápido Música Enquanto isso eu vou dar um beijinho no meu lip balm Da quem disse Berenice, pra deixar os lábios hidratando enquanto a gente termina a maquiagem E com o pincel chanfrado e com a minha sombra da Brow Pal, da The Balm Eu vou corrigir as minhas sobrancelhas e gente, olha como dá a diferença corrigir a sobrancelha Faz total diferença numa maquiagem Olha só isso gente, outra pessoa E reparem que eu não uso preto, mesmo o meu cabelo sendo preto Pra não deixar muito forte, muito marcado Então eu uso uma sombra marrom mesmo, que é própria pra sobrancelhas E o meu pó é o 04 da Vult Então eu vou espalhando com o pincel mesmo Pra poder selar todos os produtinhos que eu passei antes Música Então é isso gente, esse tutorial foi bem rapidinho E é assim que eu preparo a minha pele E ela fica assim com maquiagem Se vocês quiserem, eu posso liberar o vídeo ensinando essa maquiagem que eu fiz Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e não deixem de curtir Beijo e até o próximo vídeo